Cenas lamentáveis. Os colegas, que deveriam separar, parece que gostam do que acontece. Com a retomada das aulas presenciais, a impressão que se tem é que muitos estudantes voltaram com os nervos à flor da pele. Intolerantes. O número de brigas em colégios parece ter crescido. Esse tipo de confusão entre adolescentes sempre aconteceu. Mas de uns tempos para cá, as confusões têm ficado cada vez mais violentas. A evolução na comunicação. Nos novos tempos, as pessoas deveriam estar mais evoluídas, tolerantes, se colocar mais no lugar do outro. Pelo jeito, não é o que acontece. As pessoas estão à vontade para falar o que elas não gostam das pessoas. Então, na verdade, nós precisamos de uma mudança ampla, de cultura, de não alimentar esse julgamento. De entender que nós não somos melhores que ninguém. O exemplo é a ferramenta que mais ensina o correto. E é isso que a gente pode fazer. Diminuir os julgamentos, ampliar a autoestima dos nossos filhos através da validação, de mostrar para ele o que ele tem de bom. E isso vai fortalecer as nossas crianças e nossos adolescentes e evitar as duas coisas. Tanto que eles façam bullying, quanto que eles se mobilizem muito com bullying sofrido. É aquela velha máxima. Violência gera violência. E do outro lado, gentileza gera gentileza. Pensando nisso, esta pedagoga começou um projeto com jovens de uma escola. Ele surgiu em 2018. Foi uma proposta de um trabalho coletivo, de todos os professores do Ensino Fundamental II. E nós buscamos, então, trazer para todas as disciplinas essa abordagem. Do quanto é importante ser gentil, o quanto a sociedade está precisando de pessoas gentis. Principalmente entre os adolescentes. O resultado aparece nas ações deles. Na sala de aula, eles não estão mais rabiscando as carteiras. Essas coisas de cuidar do objeto, mas também entre si. A questão do próprio respeito entre eles. A gente tem visto que está melhorando, devagarzinho vai melhorando. A Polícia Militar tem um batalhão em Goiânia especializado no acompanhamento aos colégios. Para que esse tipo de coisa lamentável não aconteça mais ou reduza bastante, tem que se prevenir, tem que se conscientizar e também se precisar coibir. Eu estou aqui com o pessoal do batalhão escolar. Eles visitam as escolas fazendo esse trabalho de prevenção. estando próximos para também coibir esse tipo de coisa. O batalhão escolar visita por equipe em média de 25 a 30 escolas. A gente chama o corpo dissente escolar para orientar com relação a dicas de segurança. A gente faz uma palestra com os alunos e fala relacionado à desestimulação do bullying, relacionado às situações onde a pessoa não possa ser uma vítima fácil no perímetro escolar. A gente foca muito na questão das drogas que envolvem o perímetro escolar aqui na nossa capital. Como é que se faz para acionar o batalhão escolar? O nosso telefone lá é o Disque Denúncia, o 9628 9527. As escolas todas têm o nosso telefone. Qualquer situação elas nos solicitam. A gente de pronto vem ao local, ao estabelecimento de ensino. E a gente vai verificar, vai averiguar qual a situação. Se é alguma situação de ato criminoso ou não. A gente vai verificar, vai averiguar qual a situação.